O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Ou em café bem quentinho, cheirando amor e carinho, e algumas brigas também. Felicidade é ter prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. Felicidade é ter prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. O que é que tem? O que é que tem? Agora, todo mundo vem com a fé. Felicidade é ter prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. Felicidade é ter prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. É dar e receber o amor de cada dia. É dar e receber o amor de cada dia. É dar e receber o amor de cada dia. Sogrita, me sogrita. La abuela. A abuela, Olgita. E também a Flavinha, que está aqui também assistindo o nosso programa. Um abraço para o seu pai, viu, Flavinha? Estou recebendo queridos amigos aqui hoje. Eu quero conversar com o Taíde. Tudo bom? A honra e o prazer é meu. Nossa, muito contente de receber, mostrar um pouco da tua história, do teu trabalho. Você está com o QAP, né? DJ QAP. O DJ QAP. O Tifu. Isso mesmo, ali Tifu. E o Pump. É o Pump Kila. O Pump Kila. O Pump Kila. E nós estamos recebendo hoje também o Altemar Dutra Júnior. Pois é, pois é. O que pode receber novamente aqui, meu querido amigo. Obrigado, prazer. Fez um ensaio aqui com o Taíde. Foi muito legal, divertido. Só não conhecia esse teu lado, não, hein? Ah, é. É, eu gosto. São break, tudo mais. Vocês hoje vão ter a oportunidade de assistir o Altemar Dutra Júnior, dançando e cantando com o Taíde, pelo amor de Deus. É isso aí. Contei pra ele que eu sou fã. Depois a gente conta durante o programa. Mas é uma alegria, Silvio. É uma alegria. Estamos juntos. Você está acompanhado pelo querido João Bemol. João Bemol, um músico excelente, maravilhoso. Obrigado pela tua presença. E eu estou recebendo também o Irá França. O Irá França. Prazer em te receber. Quero mostrar muito o teu trabalho aqui. Não conhecia. Quem me apresentou foi o Caio. E eu gostei muito do teu trabalho. Uma honra te receber aqui, viu? Prazer, tudo meu. Margarita e Clarissa, como sempre. Está aqui em meio a tanto talento, tanta gente que gosta de música e tanta diversidade. Isso aí é fantástico. Você também já tem uma história, né? Lá de Brasília. Já, já, já tem. Já carrega uma história aí bacana. Nós vamos conversar. É, isso aí. Prazer em Zá. Puxa vida, hoje é um programa diferenciado, gente. Nossa. Hoje eu estou tendo assim o prazer de mostrar um estilo musical que é pela primeira vez que nós estamos mostrando nessa nova fase do programa, né? E que eu respeito e admiro muito. Eu quero conversar muito com o Taíde, com a turma toda. O tema... Ah, o tema do dia, nem falando. Puxa vida. O tema do dia de hoje é... O tema do dia é... O tema do dia é... Ousadia e coragem. Eu quero conversar muito com vocês, com todos os nossos convidados, é sobre ousadia e coragem. Todos que estão aqui tiveram que usar ousadia e coragem para chegar onde eles estão. E eu acho que tem muita coisa para conversar sobre a coragem e a ousadia, tá bom? Mas eu quero começar com música. Eu gostaria que você já começasse, Taíde. Ah, pode ser? Pode ser, puxa vida, vamos lá. Vamos mostrar então um trabalho novo, disco novo, Vamos Que Vamos Que O Sol Não Pode Parar. A música, uma emendada na outra, estilo hip hop puro. Vamos que vamos que o sol não pode parar. O Irá, satisfação total, a vocês também. Grande estilo e o grito, vamos que vamos então. Vou me vestir, vou sair, hoje estou no estilo e passei em trocadilho, mas estou muito afim de me arrumar. Estilo eu gostento, é tipo o meu talento, é por isso que olham pra mim, agora se entendo. O meu estilo é pesado, eu corro então, não para louca, é, se zoar o cabelo, eu então. Uso meu boné e nem vou falar do luxo louco que tá no meu pé. Na verdade, cada um se veste como pode e quer. É isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Grande Silvio Brito, sou fã desse cara, viu? Quando eu me lembro dos tempos da São Beto, vamos dizer, no começo do movimento. Todo nem se pensava em videoclife, a levada do rap era bem mais simples. Pra chegar ao metrô, eu pegava bruso, o trançado no pé, como eu sempre uso. Meus amigos de rua do meu lado viajavam no som que saía do nosso rádio. Bote pra quem entende do assunto, a todo instante chamados de vagabungos. Muitas vezes a voz de tiração, por sentir a liberdade dançando no chão. Nem deu tempo, chegaram escudo. Eles, os homens, querendo acabar com tudo. Um batalhão de soldados na nossa frente. E o Milton colocando pano pra gente. E o Miguel olhava pro rádio e dizia, desliga isso. Então fazíamos o som na lata de lixo. Todo mundo desafiava o perigo. DJ1 chegava e ligava o som pra discursos. Tudo em nome da cultura. Diversão. Atitude, liberdade, informação. Infelizmente isso já faz tempo. Como eu disse no tempo da São Beto. Quando nem se pensava em videoclife, a levada do rap era bem mais simples. Havia pouco grafite nos muros, porém o hip-hop era bem mais puro. Nem se pensava em videoclife, a levada do rap era bem mais simples. Nem se pensava em videoclife, a levada do rap era bem mais simples. Nem se pensava em videoclife, a levada do rap era bem mais simples. Havia pouco grafite nos muros, porém o hip-hop era bem mais puro. Vamos que vamos que o som não pode parar. Hoje tá voltando o hip-hop na veia. Muito olho gordo na conquista, veia. Já não vejo mais o break na rua como antes Mais gente pra mandar no hip-hop Tem bastante Cultura de rua de favela É a lei Alguns preferem não dividir lá com ninguém Não importa a amortia, não importa o valor Mantenha o verdadeiro hip-hop vivo, por favor Com unhas e dentes, com blocos, correntes As armas que sempre comodem amor Igual no tempo que o MC pensava em videoclip É levado ela mais simples quando começou E boy que foi preso porque tava dançando E MC que foi mudo no vagão do metrô Tinha pouco pra que tirar o muro Porém o hip-hop era bem mais dormido e puro Nem se pensava em videoclip Nem se pensava em videoclip É levado ela que era bem mais simples Havia pouco grafite nos muros Porém o hip-hop era bem mais puro Obrigado Ô, tá aí Tá aí Você foi o precursor do rap No Brasil Eu acredito que é o seguinte Eu tenha sido um dos primeiros A emplacar um sucesso com esse estilo musical Porque não é estilo nosso, não é estilo brasileiro Mas assim como o rock também não é O reggae também não é E conquista milhões de pessoas no Brasil inteiro Por que não o hip-hop? Então eu fui um dos primeiros Mas como é que você descobriu o rap? Na verdade foi ele que me descobriu Eu comecei dançando break A gente estava falando do Barros de Alencar Inclusive Dancei no programa do Alencar nos anos 80 E dali eu me interessei muito pela questão da escrita De escrever a realidade que eu presenciava no meu dia a dia E eu consegui gravar minha primeira música Escrever minha primeira letra em 86 Gravei meu primeiro disco Gravei meu primeiro disco em 88 E estou aí até hoje Já fazem 32 anos Você sabe que eu te conheci Em 89 89 Na... Acho que você tinha gravado Em 88 Acho que em 89 mesmo Que você gravou na... É o Dourado É o Dourado É o Dourado, é isso mesmo Eu tinha gravado na Dourado E o Duca Isso mesmo Que era o diretor artístico O Ono O Ono foi o cara que falou o seguinte Essa música vai ser sucesso, garoto O Kaique, né? Era o Kaique Sim Porque agora nós vamos para o nosso quadro Trem da Memória Onde a gente viaja no tempo Através da música Hoje eu quero concluir com vocês No nosso Trem da Memória Uma... Um momento meu assim Muito emocionante Porque foi um momento Com uma querida amiga de todos nós Uma pessoa que marcou profundamente Na vida de todos os telespectadores Eu tenho certeza disso Que é a Ébica Amargo Vamos lá Toda vez com trem a pita Na curva da linha Daquela esquina que escondia Nos primeiros beijos Diziam todos que eu era Amado de bondade Gostava de doce de leite Rapadura e queijo Ébica Amargo Um momento muito bonito Eu tive vários momentos com a Ébica Amargo Durante todos esses anos de carreira Mas eu escolhi esse aí Porque esse passa muita alegria E alegria é uma coisa fundamental na vida da gente Nada resiste à alegria Não existe problema Não existe ninguém que resista à alegria Nem as doenças Nem as doenças resistem à alegria Mas eu queria que você cantasse Já uma música para a gente Meu pai disse que gostaria de ser lembrado Qual? Brigas Não, não vem com briga não Não, mas é briga carinhosa É como você bate de travesseiro Ele disse que gostaria de ser lembrado Você pratica a luta Muitos anos Muay Thai Olha Eu treino desde Eu sempre fui muito agitado Eu comecei a treinar muito cedo Fui Kyokushin Fui Karate Fui Kickbox Foi muito bom Graças a Deus Me deu muito foco Muito objetivo Muita disciplina A Margarita fez Kung Fu Durante muitos anos É muito bom A Margarita fez Kung Fu E me batia tanto lá em casa Me deu cada surra Foi bom para ela Tem tanta... Para mim não Eu nunca briguei Graças a Deus Só com o P.O. Eu até vejo como um esporte Brincadeira Eu me machuquei muito mais jogando futebol Do que lutando Altermaro luta Não é verdade Mas eu me machuquei bastante Para ela foi muito bom Para mim não Mas... Mas a... E eu também Presquei um pouco de Kung Fu Hoje ela faz Taixi Chuan Maravilha O silêncio de resposta E depois eu conto Por que eu sou fã Deste cara fantástico Dessa turma maravilhosa O quanto eu gosto Dessa linha musical Mas vocês vão ter que dançar break Vocês sabem Fechou Ele sabe Não Ele sabe Ele sabe Por incrível que pareça Ele sabe Eu me choro Seresteiro Seresteiro Na segunda música Eu gostaria de ter a honra De tê-lo Fechando o que ele fez A hora que eu vi ele Cantando com você aqui Agora você vai ter que lançar Bolheiro também Olha Para quem Dança a bola Canta Para quem é de São Paulo Acho que dá tempo rápido Eu ia na mansão dos nobres Lembro Era mansão dos nobres Era demais Rapaziada Quando meu pai faleceu Eu tive que ir para os Estados Unidos Foi em 1983 E nós vivemos lá uma época E foi meu primeiro contato Com esta linha musical O rap O funk Aquela coisa O break dance Foi febre Das box Da que você estava falando Agora cantando E eu vi aquilo na rua Aquilo me enfeitiçou E quando eu voltei para o Brasil Eu queria achar algum lugar Que tinha Que podia dançar Que podia curtir E tal E foi um momento Muito importante da minha vida Minha adolescência Curti demais Altevar Que legal Você nunca me enganou Vamos cantar? Vamos lá Vamos cantar Tudo Tudo E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois Sem amor Estamos sós E morremos Nós Veja só Que tolice nós dois Brincarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que maltratarmos o amor O amor Não se maltrata não Para que? Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais Ia morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois Sem amor Estamos sós Morremos Morremos Valeu Valeu meu querido Valeu Obrigado João Que beleza Nossa Você colocou Engraçado Eu notei uma mudança em você Altamar É a idade O tempo vai passando o peso Mas você sabe Eu vou te contar uma coisa Nós tivemos como tema Do outro programa A idade A melhor A maturidade A melhor idade Eu falo muito sobre isso Até Eu recebi alguns telefonemas Alguns e-mails Pedindo para comentar Sobre o assunto Eu quero até voltar A esse assunto mais uma vez Porque Quanto mais você canta Melhor você vai ficando Tem que cantar Quanto mais você rala É escovado Agora teve no Brasil O Charles Aznavour Com 92 anos Cantando melhor Claro Cada dia vai ficando melhor E infelizmente A sociedade Tem a mania O costume De querer excluir Pela idade Não tem nada a ver Porque quando a pessoa Está no esplendor Da criatividade dela No esplendor Da sua vivência Da sua experiência Que acumulou tanta energia Que tudo que ele canta Ele põe uma energia Muito maior Toda a experiência Cada sílaba Cada palavra A sociedade Não Está na hora de parar E ele também Começa a achar Que está na hora de parar Isso aqui é pior Às vezes o artista Começa a achar Que está na hora de parar Por causa do pensamento comum Mas nós vamos falar muito sobre isso Depois do Durante o programa Porque agora eu quero ir Para o nosso quadro Espelho Mágico Espelho Mágico Espelho Mágico Ah lá Vamos lá Vamos ver Quem adivinha De quem são esses olhos De quem esse olhar No primeiro bloco Não dou dica nenhuma Mas eu quero que vocês Queridos amigos Sejam espectadores Adivinhem Quem De quem são esses olhos Homem e mulher É Não No primeiro bloco Não dou dica Só no segundo No segundo bloco Vou dar dica Vamos ver Quem adivinha De quem são esses olhos É de uma celebridade De um artista É Que fez muito sucesso Faz muito sucesso E que no final do programa Nós vamos revelar E vamos exibir Uma cena dele Uma apresentação dele Ó Já falei que é ele Não foi No segundo bloco No segundo bloco Eu vou falar o nome Eu falei que era homem Mas não sei Não sei se é homem ou mulher Já era Não sei Já era Já era Então Vamos lá Vou deixar em suspense Deixar em suspense Eu quero agora conversar Com o Ira França Você Nasceu em Brasília Não é Ira? Isso Sou de Brasília Estou em São Paulo agora Já fazem seis anos Antes morei em Belo Horizonte E sempre me movendo Por conta da música Você começou em quantos anos já? Eu comecei profissionalmente em 2003 Então foi quando eu comecei a tocar Nas Casas Noturnas em Brasília Mas assim A música já está na minha família Já tem algum tempo Meu pai é músico Não músico profissional Mas é compositor também Então meio que eu já nasci Naquela bagunça criativa Assim Muito estimulado Escutando música De tudo quanto é lado E isso assim Eu não consigo separar a música Da minha vivência Da minha educação Então assim Eu tive esse privilégio E qual música Que você gostaria de mostrar Agora Para que todos Os nossos queridos amigos Que os seus espectadores Conhecessem do teu trabalho Qual música? Vou tocar As Flores que Vêm Vindo As Flores que Vêm Vindo Bonito o nome Que fala aí Dessa transição Do inverno para a primavera Quando as coisas voltam A ficar mais coloridas Daqui a pouco Daqui a pouco Exatamente Vamos lá? Vamos lá? Virar a prancha Olha só meu bem As flores se abrindo Esperei o inverno inteiro Por isso Eu quero te ver sorrindo Eu peço que as flores Invadam seu bairro inteiro Enfeitem seus cabelos Que tenham sempre o teu cheiro Eu peço que as flores Não murchem jamais Vou abrir meu coração Para tudo que eu sinto Para as flores que Vêm Vindo Amores que Vêm Vindo Vou abrir meu coração Para tudo que eu sinto Para as flores que Vêm Vindo Amores que Vêm Vindo Vou abrir meu coração Para tudo que eu sinto As flores que Vêm Vindo 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 E as flores que Vêm Vindo A flores que Vêm Vindo Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Parabéns Muito obrigado Nós vamos mostrar mais do teu trabalho Durante o programa Agora nós vamos No nosso quadro Está todo mundo louco Oba É um quadro onde os artistas Têm a oportunidade De contar um pouco Falar um pouco das suas loucuras Todo artista tem uma história Tem alguma loucura Para contar para a gente E hoje eu vou Mostrar para vocês O Taíde contando uma loucura dele Vamos lá Taíde É mesmo? Está todo mundo louco Oba Está todo mundo louco Oba Está todo mundo louco Oba O perigo Não pede implora Para que eu Decida logo Se fica olhando Ou se jogo Desse modo naturalmente O desespero Cresce dentro de mim E todo dia é assim É bem difícil para mim Com a família em formação Mas com os pés no chão Meu amigo Silvio Grito Tudo bom? É o seguinte Tem aí uma história Para compartilhar com vocês Se eu publicou É o seguinte Eu já fui um cara Muito atrasado Vendi a ônibus na rodoviária Avião no aeroporto Até que eu falei o seguinte Vou parar com essa história E todo mundo fala Que eu sou atrasado Vou chegar adiantado Na próxima viagem Próxima viagem É mais ou menos Umas 16 e pouco Dizem que saiu o avião Cheguei umas 2 e meia da tarde Fiquei vendo vitrine Aquela parada toda O pessoal começou a atrasar O horário que começou a ficar perto da fé Agora sim Vou pegar todo mundo Liguei Liguei pro pessoal Que já tava em cima da hora E aí rapaziada A gente vai perder o voo de hoje Pô, mas o que você tá fazendo no aeroporto? A nossa viagem é só amanhã Então quer dizer Que exagerado tá tanto Que cheguei um dia antes no aeroporto Loucura demais, né? Tá todo mundo louco sempre, meu irmão Olho pra dentro Da minha casa Não é tudo que quero Mas é tudo que posso ter Pelo menos no momento No futuro quero ter tudo o que desejo Vai depender do meu desempenho Às vezes falta grana e fico mordido Pouca paciência E qualquer coisa eu brigo Preciso dar um jeito de parar com isso Não vou fazer o jogo de quem tá por cima Querendo que eu me destrua Essa não é a minha sina Tá embaçado Mas eu vou achar uma saída É muita coisa impedindo que eu chegue lá Não tem problema Não desisto Vou continuar Tá todo mundo louco Oba Tá todo mundo louco Oba Tá todo mundo louco Oba Ah, muito legal Muito legal Viu? A história do Taíbe Hoje Hoje nós estamos diferentes Nós procuramos mostrar uma loucura De uma pessoa que tá presente no programa Foi rápido e simples Foi curto e grosso No bom sentido Bom, agora eu quero mostrar pra vocês Um pouquinho do nosso show Nós estamos viajando por todo o país Fora também É com um show novo Muito bonito Muito emocionante Muito alegre Onde o pessoal canta e dança Durante todo o tempo Nós vamos, inclusive, fazer agora No dia 24 De 24 de setembro Um dia depois da primavera, né? Um domingo Um final de domingo, né? Às sete horas da noite Nós vamos fazer lá no Bar Brama Estão todos convidados Mas vamos lá assistir um pouco desse novo show Vamos lá Olha aí, meus queridos amigos Nós estamos com um novo show Anos Dourados O sonho não acabou É um show muito bonito Muito emocionante Muito alegre Onde o pessoal canta e dança Durante todo o tempo Temos viajado por todo o país E fora também Dia 9, nós vamos estar lá em Monte Belo Com o Padre Arnô A Celina O Vanderlei No dia 13, vamos estar em Araxá No dia 15, no Clube dos Oficiais Lá em Belo Horizonte No dia 21, em Jabo de Cabal E dia 24, às sete horas da noite Olha, um horário maravilhoso Tudo tranquilo Nós vamos fazer uma festa de final de domingo Uma festa de alegria É um show que me mostra por inteiro Me mostra cantando em várias épocas Em vários idiomas Então eu quero convidar a todos vocês A grande oportunidade do pessoal que mora em São Paulo E na Redondeza Assistir esse show Que tem sido exibido por todo o país e fora também Anos Dourados O sonho não acabou Dia 24 de setembro No Bar Brahma Às sete horas da noite Aguardo todos vocês lá Sejam todos muito bem-vindos Música Música Música